Se tu não conhece ele, tô aqui pra apresentar Esse é o hacker dos hack, ele é foda, pode ir lá Postando várias deface no site Zone H Todos os sites que onou, tu jamais iria onar A vigia é para os fracos, ele faz isso não Todos os sites que invadiu, foi com SQL na mão Se tu é o admin, se liga que eu dou o papo Em menos de dois minutos, teu site foi onado Não adianta firewall, não adianta segurança Tudo que tá no ar, ele toma liderança É melhor tu desistir, pra ele nada é desafio Acaba com os otários, terror dos lamezinhos Operação da Anatel, até isso derrubou Com os boot preparado, de todos é o terror Limitar a internet em país de corrupção Posso ir até o fim, completar minha missão Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Se tu não conhece ele, tô aqui pra apresentar Esse é o hacker dos hack, ele é foda, pode pá Postando várias deface no site zone H Todos os sites que onou, tu jamais iria onar A vigia é para os fracos, ele faz isso não Todos os sites que invadiu, foi com SQL na mão Se tu é o admin, se liga que eu dou o papo Em menos de dois minutos, teu site foi onado Não adianta fareual, não adianta segurança Tudo que tá no ar, ele toma liderança É melhor tu desistir, pra ele nada é desafio Acaba com os otários, terror dos lamezinhos Operação da Anatel, até isso derrubou Com os boot preparado de todos é o terror Limitar a internet em país de corrupção Posso ir até o fim, completar minha missão Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Não conhece esse cara, se liga eu te apresento Moleque manja muito, tem vários conhecimentos Acha que é brincadeira, se liga que agora eu paro Olha no zone os sites que estão onados Daí tava lutando na moral, né? Daí do nada veio um cara e me matou com um tiro, né? Só que eu tava com colete 4 e capa 3, né? É, mano, eu tô ligando como é que é isso aí Mas não se preocupa não que a galera tá preparando uma coisinha pra eles Olha, eu só tenho um recado pra falar pros hacks do jogo Para com o hack Joga na moral se não estraga o free fire Eu já tô cansado de morrer e nós já sabe Que tu tá usando de verdade Diz-se, eu jogo demais, não é verdade Denuncio a tua conta Eu jogo na moral e tu fica de onda Chega de falar lorota Vamos parar de hack que tu pede a conta Mas e se eles continuaram usando hack aí, mano? Ah, aí a gente chega e fala pra eles, é Vai jogando e usando isso Você vai logo esse banito Tu que sabe então A Garena vai te derrubar, meu irmão Vai jogando e usando isso Você vai logo esse banito Tu que sabe então A Garena vai te derrubar, meu irmão Na ranqueada tu sempre me mata Meu meu botando o gelo na frente Eu te acerto, mas tu nem se mexe O que é isso? Ô com o hack, ô com o hack, ô com o hack Ele mata E tanca Minha granada Ô com o hack ele mata Derruba Meu squad É, mano Tem que parar que esse negócio de hack tá feio, cara É hack isso, é hack daquilo Os caras matam com um tiro E eu tô indo com colete 4 e capa 3, mano É, não dá pra entender, mano Vamo parar, vamo jogar na moral, valeu? É, Mr. Lee E aí E aí E aí . E aí E aí